Os guerrilheiros ucranianos fizeram o reconhecimento da base da unidade militar dos ocupantes russos e descobriram a implantação de uma unidade de defesa aérea no distrito de Timiryazosk em Moscou. É o Sistema de Defesa Aérea S-400 Triunf segundo o movimento guerrilheiro ATES. Foram encontrados lançadores implantados no valor de 12 unidades, estações de radar e torres universais para eles. Presumivelmente, estes são sistemas de defesa aérea S-400 Triunf, diz o comunicado. De acordo com ATES, os russos continuam a manter esses complexos valiosos na retaguarda de Moscou, enquanto estão em falta na frente. Eles servem para cobrir pontos de controle de importância estratégica, afirmam os guerrilheiros. No final de janeiro de 2024, o Instituto para o Estudo da Guerra informou que a Federação russa iria reequipar elementos do seu sistema de defesa aérea na retaguarda devido a ataques regulares de drones ucranianos. Em algumas áreas, ocorreram interrupções nas comunicações 4G. Em particular, desde o ano passado, a Rússia começou a reforçar ativamente a defesa aérea em torno de Moscou e até instalou novos sistemas de defesa aérea. Avaliando o estado da defesa aérea da Rússia, a inteligência de defesa da Ucrânia disse que durante a guerra, a Rússia transferiu sistemas de defesa aérea do extremo oriente e da região norte para Moscou e ocupou temporariamente a Crimeia. Além disso, os invasores russos construíram uma fábrica em Moscou onde planejavam lançar a produção de mísseis de defesa aérea.